Não é assim, entendeu? Não, o cara pede desconto, você não pode levar esse produto, cara, entenda bem, não tá errado você dar um brilho. Não tá errado dar um desconto, a gente fala, você dá desconto, é óbvio que você dá um brilho. E o autocontrole, ele vem conectado com o intrapessoal, com essa autoconsciência. É, eu estou mal, ou eu estou feliz, como que eu transpareço isso pros outros? Como que eu redireciono essas emoções? Aí tá uma chave, porque eu posso estar putão da vida aqui, eu poderia ter, não é o caso hoje, mas já aconteceu. De, por exemplo, às vezes eu ter discutido com a minha esposa, acontecido alguma coisa em casa, acontecido alguma coisa com o cliente, e eu não estar feliz, mas eu ter que entrar aqui e fazer o negócio acontecer, fazer a aula, fazer a live, fazer o que tem que ser feito. Não é fácil, cara, dá vontade de chutar o pau da barraca mesmo. Não, cara, é verdade. Tem hora que você fala, cara, mas não é bem assim que funciona. Então, esse autocontrole, e essa também foi um dos meus maiores desafios até hoje, é. É a capacidade de controlar ou redirecionar esses impulsos, esses humores. É a mesma coisa, você tá feliz, aí você tá muito feliz, você tá louco de feliz, aí você já exagera, abraça todo mundo e não sei o que. E não é bem assim. Exatamente. Já paga um combo pro teu combo. Ah, deixa que eu pago esse combo aqui pra você. Calma, não é assim, entendeu? Não, o cara pede desconto, você não pode levar esse produto. Calma, né? Então, é a capacidade de balancear, na verdade. Porque não existe o equilíbrio, existe um balanceamento. A balancear as suas emoções. Esse é o autocontrole. Cara, gente boa, né? O cliente, gente boa, né? Pega aí e leva aí. Pega e leva. Cara, entenda bem, não tá errado você dar um brinde. De maneira nenhuma. Não tá errado dar um desconto. A gente fala, você dá desconto? É óbvio que você dá desconto. Agora, acabou de conhecer a pessoa. Ó o cara mó gente boa, troca uma ideia legal, sangue bom. Te oferece um café. Você já toma aquele café. Aí você já se solta, já vai. Então leva mais um perfume de brinde aí pra você. Opa! Calma, não é bem assim. Tem que ter um balanceamento das emoções. E isso, obviamente, tá ligado com o seu autocontrole. Quando tá feliz é uma coisa, quando tá triste é outra. Quando tá com raiva é uma coisa, quando tá... Então, assim, isso é importante. Hoje a gente precisa olhar pra isso. Precisa ver que existe. Agora, como a gente vai ajustar isso? Depois a gente vai no processo ajustando. A Rinode, cara, o marketing e a venda direta é uma escola, né? É uma escola. É. Na verdade, a Rinode, ela tá inserida no empreendedorismo. Você ser um consultor, Rinode, não é só você ser um cara que vende produtos, ou um cara que tá construindo equipe. Exatamente. Essa é a parte técnica do trampo. É. Você é um empreendedor, cara. Essa é a diferença de mentalidade. Você tem um negócio e você precisa gerir esse negócio. Se você gerir bem esse negócio, vai ter sucesso. Se você gerir tudo troncho, putz, daí já viu, né? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto